Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Na vídeo-aula de hoje, vamos estar fazendo esse raminho e essas florzinhas, tá? Vamos fazer tudo nessa vídeo-aula, bem fácil de fazer essa flor. E esse raminho é mais fácil ainda de fazer. Deixa eu tirar aqui pra vocês estarem vendo. Vamos estar confeccionando esse raminho. Pessoal, se vocês gostarem desse vídeo, deixa o joinha de vocês pra mim. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você também sabe que gosta dessas coisas. Olha que legal! Deixa eu mostrar aqui mais próximo. Então, pessoal, vamos lá pro nosso passo a passo? Ah, esse raminho a gente vai estar usando nos nossos novos tapetes que a gente vai estar fazendo aí no jogo de banheiro e também de cozinha, tá? Vamos estar usando, por isso já tô trazendo aqui pra vocês estarem aprendendo a florzinha e o raminho, tá? Espero então que vocês gostem e vamos lá pro nosso passo a passo. Na vídeo-aula de hoje, nós vamos estar usando esse fio, que é o fio Duna, ele corresponde ao número 4, tá? Caso vocês não tenham o Duna e tiver outro fio aí, ele corresponde ao número 4. Mas também vocês podem estar fazendo com o fio 6 também que dá certo, tá bom? Só vai ficar maior, né? Porque esse aqui corresponde ao fio 4. Esse é o Duna amarelo mesclado, infelizmente, eu não tenho a numeração dele, mas ele é esse amarelinho na cor que tá aparecendo aí pra vocês mesmo. E esse daqui, a numeração dele é 9536. 9536. 9536 a numeração desse fio. Ele não é o mesmo desse daqui, ó. Pode observar que esse daqui é um pouquinho mais claro. Tá vendo? Então, é... Mas eu vou estar usando esse daqui, porque esse daqui eu não tenho a numeração dele. Então, é o 9536, esse que a gente vai estar usando agora. E vamos estar fazendo essa florzinha. Essa daqui é um pouquinho menor, que a gente usa só um pontinho a menos. E essa daqui a gente faz só a parte de cima. Então, vou estar fazendo uma e explicando pra vocês como fazem as outras duas. E esse também, vou estar fazendo esse fio aqui também junto com vocês, esse raminho, né? A gente vai precisar de uma agulha número 2,5 pra tá mexendo com o fio Duna aqui. Eu sempre uso a 2,5, tá bom? E eu vou precisar de uma agulha pra gente tá fazendo aqui, passando essa pérola aqui, ó. Ela já fica grudadinha aqui, tá vendo? Então, pra gente colocar essa pérola, a gente vai precisar de uma agulha que cabe aqui dentro pra tá puxando o fio pra cá, tá bom? Que a gente passa o fiozinho de dentro da flor, ó. Então, se você tiver uma agulha que passa aqui por dentro, ou uma que entre aqui pra tá puxando, você utiliza aí a que for melhor pra você. Essa daqui é a número 1, né? Eu não entendo muito dessas agulhas fininhas, que eu sou acostumada a trabalhar com as mais grossas, né? Mas aqui tá escrito 1.0 milímetro, então, eu acho que essa corresponde ao número 1. E vamos precisar, então, de uma tesourinha, tá? Pros arremates. Bora lá pro nosso passo a passo. Com o meu fio aqui na cor amarela, eu vou começar fazendo um anel mágico. Eu coloco aqui pra frente dos meus dedos, ó. Seguro aqui, enrolo em dois dedos. Jogando pra trás, ó. Por cima do fio da frente, pra trás. Seguro aqui pra não soltar. Por debaixo da primeira, eu puxo a segunda. Faço um L e faço uma correntinha. Já posso soltar aqui o meu anel mágico. Depois dessa correntinha que eu fiz, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dentro desse anel mágico e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Lembrando que aqui eu fiz quatro, tá? Fora essa primeira que a gente faz o anel, eu fiz mais quatro. E agora, eu fiz um ponto baixo e três correntinhas. Venho aqui dentro do meu anel e faço um ponto baixo. O meu escapuleu aqui. E um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. E mais um ponto baixo. Tenho aqui agora, já quatro argolinhas. Contando essa primeira, tenho uma, duas, três. Três argolinhas, desculpa. Faço aqui mais três correntinhas. E mais uma argolinha, já fico com quatro. Eu vou fazer seis argolinhas. Olha como está ficando. Eu vou fazer seis argolinhas e volto. Já tenho quatro. E ficou assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E seis argolinhas de três correntinhas. Tá desse jeito. Agora, eu vou fechar um pouco aqui o meu anel mágico. Puxo aqui pra fechar. Posso deixar aqui pra frente, tá? Vou trabalhar dentro da primeira argolinha. Aqui dentro dessa primeira, eu já vou trabalhar um ponto baixo. Na primeira argolinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. E ainda dentro dessa argolinha, vou fazer mais três pontos altos. Fiz os três pontos altos. Vou fazer uma, duas correntinhas. E dentro da mesma argolinha, mais um ponto baixo. Aqui, a gente fez já uma pétala. Vamos fazer nas seis. Fizemos em uma pétala. Agora, vamos repetir a mesma coisa na outra. Eu venho pra dentro da outra argolinha e vou fazer um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Três pontos altos aqui dentro da argolinha. E mais uma, duas correntinhas e um ponto baixo. Tudo dentro da mesma argolinha. Ficando aqui, já, duas pétalas. Na terceira, a mesma coisa. Faço um ponto baixo, duas correntinhas, três pontos altos. E novamente, duas correntinhas e um ponto baixo. Já fiz aqui, então, três pétalas, né? Vou fazer as outras três e volto. Então, eu fiz aqui as minhas seis pétalas, ficando assim. Tô aqui no meu último ponto baixo, que eu fiz aqui dentro, ó, da pétala. Agora, pessoal, pra poder fazer essa florzinha aqui, ó, a pequenininha. A gente vai tá usando essa florzinha em outro trabalho também, tá? Essa florzinha aqui, eu já fiz outro trabalho com ela e vou tá aí passando pra vocês o passo a passo. Então, pra fazer essa pequenininha aqui, é só desse jeito aqui, ó. Agora, eu só puxaria aqui pra trás esse fio, né? Cortaria ele. Puxaria ele pra trás e fazia o meu arremate. Fica pronta já essa florzinha. Só eu cortar aqui e fazer o meu arremate aqui, já fica pronta a minha florzinha, ó. Só aperto, já fica pronta aqui essa florzinha aqui, ó, tá vendo? Então, pronto, já fizemos essa daqui. Pra fazer essa daqui, é só isso. Agora, pra fazer as outras, nós vamos continuar o serviço, ó. Fizemos essa parte de dentro, agora vamos continuar o serviço. Do meu ponto baixo, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Em cima aqui desse ponto baixo, um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir aqui pro lado de cá, ó. Faço uma correntinha, duas correntinhas. Venho aqui, ó, na minha pétalazinha aqui de trás dela. De trás dela, eu vou pegar esses fios aqui, ó, do ponto alto. Posso pegar aqui uns três fios aqui, ó, do ponto alto. Desses pontos altos que eu tenho aqui. Vou aqui por baixo, pego aqui uns três fios. E faço aqui um ponto baixo, ó, um ponto baixo. De trás da minha pétalazinha, ó. Fiz um ponto baixo, eu faço uma, duas, três correntinhas. E vou pra outra pétala, ó. Vou pra essa de cá. Eu venho aqui de trás, dobro aqui pra ficar mais fácil eu me pegar. Venho nos do meio, ó, nesses fiozinhos do meio. Eu posso pegar dois ou três fiozinhos desse daqui. Eu acho melhor pegar três pra ficar mais seguro, ó, desse jeito. Venho e faço um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Pela frente tá assim, e por trás tá assim. Ficando aqui, então, uma argolinha aqui de trás, ó. Pra gente dar continuidade. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. E venho pra outra fazer novamente essa argolinha aqui. Faço um ponto baixo. Pegando aqui de trás desses pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho pro próximo. E eu vou fazer ao redor de todas as minhas pétalas aqui, ó. Já caminhei aqui por quatro. Vou terminar essas outras duas e volto. Eu vim trabalhando aqui por trás, ó. Tá ficando assim, ó. Tá faltando agora só fechar aqui. Então, vim trabalhando por trás. Pela frente tá assim. Agora, eu venho aqui, ó. No ponto baixo onde eu fiz. Esquece as correntinhas aqui. Eu venho no meu ponto baixo. E prendo aqui com um ponto baixíssimo. Ficando assim, ó. Já vou entrar aqui nessa argolinha aqui, ó. Com um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Lembrando que aqui a gente trabalhou duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas. E um ponto baixo, né? Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo. Uma correntinha apenas. E vou fazer aqui dentro. Quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro pontos altos. Pra fazer essa florzinha aqui, ó. Um pouco menor. No caso, essa daqui. A diferença é bem pouquinha, pessoal. Pra vocês verem. É bem pouquinha, né? Mas pra fazer essa daqui. Eu vou usar quatro pontos altos aqui. Igual eu fiz aqui, ó. Quatro pontos altos. E pra fazer essa aqui maiorzinha. Essa pétalazinha aqui maiorzinha. Eu vou tá usando cinco pontos altos, ó. Fiz quatro. Coloco mais um aqui. Cinco pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha. Venho aqui e faço meu ponto baixo. E assim fica a minha pétala aqui de cinco correntinhas. Correntinhas, tá? Pra fazer ela menorzinha, eu uso quatro. Pra fazer maiorzinha, eu uso cinco. Então, eu vou fazer a minha aqui de cinco. Já coloquei cinco aqui, né? Vou fazer de cinco. Venho aqui no próximo. Um ponto baixo. Uma correntinha. Cinco pontos altos. No meu caso. Se você tiver fazendo a menor, quatro pontos altos. Então, três. Quatro. Cinco pontos altos. Faço apenas uma correntinha. E já venho aqui com o meu ponto baixo. E assim, vamos trabalhar por todas as nossas pétalas que temos aqui de trás. Todas as nossas correntinhas, né? Vai ficar seis pétalas aqui igual na frente. Tá bom? Então, eu vou trabalhar as minhas. Novamente, repetir um ponto baixo. Uma correntinha. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Uma correntinha e mais um ponto baixo. E pronto. E vai ficando assim. Eu vou terminar a minha e venho aqui pra gente tá terminando junto. Terminei aqui as minhas seis pétalas, desse jeito. Fechei aqui, ó. Terminei aqui com um ponto baixo. Agora, eu vou cortar esse fio. Depois do meu ponto baixo, eu vou tá aqui cortando esse fio. Vou aqui apertar mais um pouquinho. E vou puxar esse fio pro lado de lá, por esse ponto baixo desse lado de cá. Aqui nós temos um ponto baixo. Eu vou enfiar minha agulha aqui por de trás. E vou puxar esse fio pra lá. Pronto, ó. Ficando desse jeito aqui a nossa florzinha. Agora aqui, eu vou fazer o meu arremate. No meu caso, pessoal, eu vou colar essa parte aqui tudo. Então, eu vou fazer aqui um arremate bem simplesinho. Tá? Vou pegar um fiozinho aqui qualquer. Vou puxar o meu fio aqui. Fazer uma correntinha, apertar bem, ó. Fazer aqui uma correntinha pra apertar. E agora, eu vou passar ele aqui por debaixo desses pontos. E aqui, eu vou deixar essa pontinha aqui pra mim tá cortando. Colando ela aqui por debaixo pra não soltar. Caso você for costurar, você dá mais alguns nozinhos aqui, tá? Vai passando assim, dando nozinhos pra não tá soltando. No meu caso que eu vou colar, não vai soltar porque eu vou colar essa ponta aqui. Agora, vamos colocar a nossa pérola aqui na pontinha. Essa que a gente deixou pra frente, vamos usar pra tá colocando a pérola e a pérola não soltar. Vou enfiar a minha agulha aqui e agora eu vou tentar puxar esse fio aqui pra dentro. Às vezes não passa, às vezes passa rapidinho, ó. Que nem foi agora, passou rapidinho. Mas às vezes ele abre o fiozinho pro lado, mas aí você vai puxando que ele passa, tá? Ó, ficando assim. Vou puxar agora ao contrário. Meu fio tá do lado de cá. Eu vou puxar ele pro lado de cá. Vou puxar aqui por dentro desse ponto que tem aqui, ó. Desse ponto baixo. Tá vendo? Tá meio difícil de ver aqui. Vou puxar pro lado de lá só pra gente fazer o arremate do outro lado. E me perdi aqui com o meu fio. Pronto. Puxei aqui. E aqui a minha pérola já fica assim, ó. No fio. Agora eu puxo esse fio e aperto ele pra pérola ficar apertadinha aqui. Venho aqui dar alguns nozinhos do lado de cá. Vocês podem tá fazendo esses nozinhos com agulha de tapeceiro também, que ajuda bastante, né? Então, venho aqui, passo uma correntinha pra prender. E aí, porque tá saindo aqui. Fiz uma correntinha aqui pra prender. E posso ir tá dando mais nozinhos, tá, pessoal? Vocês podem prender e deixar que vocês acharem que fica melhor pra vocês. Eu tô dando um nozinho aqui com correntinhas, ó. Vou passar por debaixo de algum desses fios aqui. E depois eu vou colar o restante que sobrar. Vamos ajeitar pra não repuxar, né? Agora eu corto um pedaço desse fio e deixo o restante aqui pra gente tá colando uma colinha aqui por cima e não vai soltar. E assim fica pronta a minha florzinha, ó. Tá? Então, desse passo a passo dá pra vocês fazer esses três tamanhos aqui. Vamos agora tá confeccionando esse raminho aqui. Pessoal, o bom de fazer esse raminho é que você pode fazer ele de vários jeitos, tá? Com várias folhinhas dessa, ó. Toda pregadinha nele, né? Então, você pode fazer ele de vários jeitos, do jeito que você achar que fica melhor. Deixa eu pegar aqui a ponta aqui do meu barbante pra gente trabalhar. Aliás, eu vou iniciar com o anel mágico igual a flor, passo aqui pra frente, venho aqui por cima desse primeiro, ó, passando lá pra trás, ó. Seguro. Venho aqui com a minha agulha por debaixo do primeiro e puxo o segundo. Faço um L e faço uma correntinha aqui por dentro. Já posso soltar que tá pronto o meu anel. Vou fazer uma, duas correntinhas. Contando com essa, fiquei com três. Vou fazer um ponto alto aqui e vou fazer mais um ponto alto duplo, onde a gente enrola duas vezes. Faço, passo em um, dois e três. Novamente, vou fazer esse ponto alto grandão aqui, ó. Enrolo duas vezes e venho fazer o meu ponto alto duplo. Vou passando duas vezes até sair tudo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nas duas alcinhas e faço aqui um ponto baixo. Formando, então, um picô. Enrolo novamente duas vezes e faço mais um ponto alto duplo. Novamente, enrolo duas vezes e mais um ponto alto duplo. Agora, eu faço um ponto alto e mais uma, duas, três correntinhas. Venho aqui embaixo do meu anel e faço um ponto baixo. Puxo aqui um pouquinho. E aqui, pessoal, eu vou fechar agora esse anel aqui. Eu puxo todinho, fechar bem fechadinho. E aqui já fica a minha primeira folhinha, ó. Ela fica assim, desse jeito. A minha folhinha fica desse jeito, então. Continuando, deixa eu voltar aqui a minha laçada, que eu deixei ela grande. Vou aqui, ó, dentro desse anel mágico que a gente fechou, eu vou fechar aqui um ponto baixíssimo. Já apertei muito, né? Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Ficando desse jeito. Daqui pra frente, eu vou fazer. Uma, duas, três. Agora, pessoal, essa quantidade aqui de correntinha que eu tô fazendo, depende muito aí do tamanho da sua correntinha e do tamanho da flor que você vai usar. Ó, eu comecei aqui fazendo essa folhinha. Eu tô fazendo essa folhinha, deixa eu chegar mais próximo aqui pra ver se dá pra ver melhor. Então, nós estamos fazendo essa folhinha, tá? Eu vou colocar uma flor nesse espaço aqui, ó. Vou pegar aqui uma flor, deixa eu ver. E vou colocar nesse espaço aqui, ó. Então, eu tenho que fazer uma quantidade de correntinha que cabe a minha flor. Então, eu faço aqui várias correntinhas, tá? Você vai fazer aí do tamanho que você achar que fica bom ir pra sua flor. Aí, você vai medindo. Vou fazer uma quantidade aqui e vou ver. Vou medir aqui pra mim ver como é que vai ficar aqui minha flor aqui em cima. Bem fácil essa parte, pessoal. Vai aí, dependendo do tamanho que você vai precisar, ó, tá vendo? O meu, então, eu acho que deu. Eu já tô aqui. Então, dá pra mim colocar uma flor aqui tranquila. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer a folhinha. Vou fazer mais uma, duas correntinhas aqui, só pra dar uma distancinha maior. E vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Fiz quatro correntinhas, eu vou enrolar a minha agulha aqui, ó. A minha linha na agulha. E vou voltar uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu vou voltar como se eu fosse fazer um ponto alto, pessoal. Ó, enrolei. E vou fazer aqui tipo um ponto alto. Puxo aqui o meu barbante, ó. Nessa primeira correntinha que eu puxei pra fazer o meu ponto alto, eu vou de novo lá, buscar o meu fio e vou passar só nela. Ó, passei só nela. Deixa eu tirar aqui esse... Passei só na correntinha. Ficou uma correntinha aqui, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o meu ponto alto. Pego aqui, passo em dois. Venho aqui e passo mais dois. Fiz um ponto alto aqui. Novamente, eu vou fazer isso. Enrolo aqui. Agora, eu venho nessa correntinha que eu fiz, ó. Aqui tem uma correntinha. Eu vou pegar aqui as duas correntinhas dela, ó. Na correntinha que eu fiz. E vou puxar de lá pra cá. Ó. Como se eu fosse fazer o meu ponto alto. Aqui já poderia fazer. Porém, eu vou passar só nessa primeira, ó. Pego lá e passo só na primeira. Agora, eu venho e realmente faço aqui. Tiro duas. E mais duas. Fiz o meu ponto alto. Novamente, eu vou fazer isso. Enrolo aqui. Venho nessas duas correntinhas aqui que eu acabei de fazer. Eu vou fazer a uma, pego as duas argolinhas e puxo aqui o meu fio. E tiro só da primeira. Agora, eu venho e tiro duas. E venho e tiro mais duas. Fiz isso durante três vezes. Fiz isso durante três vezes. Agora, eu vou fazer um ponto alto normal. Eu enrolo, vou nas correntinhas e nas duas correntinhas. Puxo aqui e já faço direto o meu ponto alto. Tiro dois e tiro dois. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Fiz aqui três correntinhas. Venho aqui, ó, nessas duas argolinhas. O meu ponto alto ficou um pouco puxado aqui, ó. Ficou bem grande, tá vendo? Não deveria ter ficado. Mas eu vou enfiar aqui nas duas correntinhas. E vou puxar aqui e fazer o meu ponto baixo pra formar um picô. Desse jeito. Venho nesse mesmo lugar que eu fiz esse ponto alto, ó. Enrolo aqui e faço mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Vou fazer um ponto alto nessa próxima correntinha. Fazer um ponto alto. Vou fazer novamente um ponto alto na próxima. Um ponto alto. E vai ficando assim a nossa folhinha. Vou fazer uma, duas correntinhas. Venho aqui no mesmo lugar que eu fechei o último ponto alto. No mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. E fica assim, então, a nossa folhinha. A nossa folhinha fica assim. Vou aqui, ó. Agora, agora que eu vou decidir, pessoal, de que lado que eu vou deixar a minha folhinha. Olha, deixa eu mostrar pra você aonde a gente tá. Eu vou decidir se eu quero a minha folhinha de lá ou se eu quero a minha folhinha de cá. Tá vendo que a folhinha aqui, ela fica uma pra um lado, outra pra outro? É nessa hora que eu vou decidir de que lado que eu quero ela. Tá bom? Então, aqui, ó. Se eu quero a minha folha desse lado de cá, eu já vou fazer direto aqui, ó. Vou aqui nas correntinhas. Passo aqui um ponto baixíssimo. E daqui pra frente eu já subo as minhas correntinhas. Subo as minhas correntinhas. Quantas correntinhas eu quiser da distância aqui pra outra folhinha. Essa daqui eu coloquei pouquinha. Então, coloquei três correntinhas aqui de distância da folhinha. E essa daqui também eu vou tá colocando aqui três, ó. Uma, duas, três. Já fiz quatro correntinhas aqui, vou deixar as quatro. Agora, vamos fazer uma folha pro lado de cá. Vai ser a mesma coisa que a gente estava fazendo. Vou subir, então, quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Vou enrolar como se eu fizesse um ponto alto. Vem uma, duas, três, na quarta. E faço aqui o meu ponto alto. Só que eu vou tirar a primeira correntinha. Deixa eu puxar aqui mais a peste novamente. Não tá focando. Então, vamos lá, pessoal. Não tá dando de focar. Mas eu voltei aqui, vou fazer novamente. Vou voltar aqui, ó. Tem quatro correntinhas. Eu vou voltar na quarta correntinha. Vou voltar na quarta correntinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Enrolei aqui pra fazer o meu ponto alto. Venho na quarta correntinha. Puxo pra fazer um ponto alto, né? Então, venho e tiro só a primeira. Desse jeito. Agora, venho e faço o meu ponto alto. Novamente, enrolo aqui. Venho aqui nas correntinhas que eu fiz. Na correntinha, pegando os dois fios. Sem focar tá difícil, pessoal. Agora, eu fiquei meio preocupada. Não tá focando. Agora, ficou aqui bem próximo, né? Então, tá assim, pessoal. Espero que agora vocês entendam. Ó, eu vou passar aqui. Tirei aqui uma correntinha aqui, ó. Puxei uma correntinha. Agora, eu vou puxar, ó. Passar só nessa correntinha que eu puxei. Agora, sim, eu vou fazer o meu ponto alto. Tiro essas duas aqui. E mais essas duas. Ficando assim. Já fizemos isso duas vezes. Novamente. Enrolo aqui a minha agulha. Venho na correntinha aqui. Eu pego as duas laçadinhas, ó. Puxo pra fazer o meu ponto alto. Só que eu tiro só a primeira correntinha. Só a primeira volta. Agora, eu tiro essas duas. E as outras duas. Ficando assim. Certo? Agora, vamos fazer um ponto alto normal. Vou nessas duas aqui. Pego as duas correntinhas. E faço o meu ponto alto normal. Puxo a laçada. E já passo nas duas. E depois, as outras duas. Subo uma, duas, três correntinhas. E faço aqui o meu picô. Fazendo um ponto baixo aqui. Vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar. Venho aqui. E faço um ponto alto. Venho nesse próximo aqui. E faço um ponto alto. Opa, que escapuleu aqui. Venho no próximo. E faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. No mesmo lugar desse último que eu fiz aqui. Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Ficando, então, a minha folhinha desse jeito. Agora, pessoal, novamente, vai ser aqui nesse pedaço que a gente vai decidir, né? Se quer a folhinha pra lá. Ó, deixa eu mostrar aqui. Mostrar. Mostrar. Ó, ela não tem lugar ainda. Ela tá aqui no topo, não tem lugar. Se eu quiser deixar ela pro lado de cá, ficar as duas pra cá, é do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Daqui eu já subo a correntinha aqui. Agora, se eu quiser ela pra lá, vamos fazer assim, ó. Aqui é onde a gente estava, com a agulha aqui. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, vou jogar ela pra cá, pra cima do meu fio, ó. Jogar pra cima do meu fio. E vou pegar o meu fio por aqui. Tá vendo, ó? Vou pegar o meu fio por aqui. Agora sim, eu começo a trabalhar as correntinhas aqui, ó. As correntinhas subindo. E assim, ela toma o lado que ela quer ficar, ó. O lado que você quer que ela fique. Desse jeito aqui. Estamos fazendo do mesmo jeito do outro, ó. Tá ficando desse jeito. Ai, não tava mostrando, meu Deus. Vai ficando desse jeito aqui, ó. Continuando. Agora, vamos fazer um espaço aqui maior novamente. Vamos fazer aqui um espaço maior aqui novamente, porque aqui a gente coloca também uma flor. No meu caso, tá? Eu coloco uma flor aqui, ó. Da outra vez que eu fiz outro ramin, eu coloquei mais uma folhinha de cá. Eu fui fazendo mais folhinhas, tá? Então, aqui vocês podem fazer quantas folhas você quiser. Se quiser colocar mais folha pra lá, antes de colocar a flor, aí fica aí na decisão de vocês o que vocês quiserem fazer, tá? Agora, é só continuar aqui, ó. Fazer mais essa folhinha aqui, do mesmo jeito que eu fiz essas duas. Vocês sobem aqui e faz essa outra. E eu volto pra gente dar continuidade nesse pedaço aqui. Então, vocês sobem aqui e faz mais uma folhinha, igual eu fiz essa, tá bom? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo aí um pouquinho, pra vocês fazerem novamente essas daqui junto comigo e assim conseguir fazer essa daqui. Então, fiz aqui essa parte que eu falei pra vocês e fiz mais uma folhinha, que significa essa daqui. Fiz mais aqui um pedacinho de correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Depois da minha folhinha aqui, eu fiz seis correntinhas. Agora, eu vou continuar e vou fazer aqui mais um pedaço aqui, ó, de correntinhas, tá? Esse tamanho aqui, você também vai decidir aí o tamanho que você quer. No meu caso, eu vou colocar uma florzinha pequena aqui, ó. Vou colocar uma florzinha pequena aqui. Aí, você decide o tamanho que você quer que sobra aqui, ó, tá bom? Pra ser essa, essa, esse botãozinho aqui. Se é aquele maior, se é aquele menorzinho mais perto ou mais longe. Aí, aqui, você vai decidir nesse pedaço aqui. No meu caso, eu vou fazer aqui mais algum, alguns tantos de correntinha aqui. Não precisa ser especificamente uma quantidade certa, você olha o tamanho que você vai querer. Você vai medindo, vai colocando a flor, ó, pra você ir medindo. Vou fazer mais um pouquinho aqui. Então, faço aqui mais um pouquinho. Eu acho que agora já dá de fazer, né? Então, vou fazer aqui agora o meu botãozinho. Pra fazer o botãozinho, eu vou aqui, ó, enrolar pra minha agulha pra fazer um ponto alto. Conta aqui, ó, uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu faço um ponto alto. Nessa mesma correntinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Pra ficar num total de quatro pontos altos. Então, no caso, eu tinha feito... Fiz aqui quatro pontos altos, ó. Com as correntinhas, eu fiquei com cinco, tá bom? Agora, eu corto esse fio. Corto aqui esse fio. E depois, eu venho aqui com a outra cor pra fazer a pérola aqui. Agora, pra fazer esse outro raminho aqui do lado, eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer uma laçadinha aqui inicial, ou você pode tá amarrando o fio. Nesse lugarzinho aqui, aonde você vai colocar a florzinha, pra ficar debaixo da florzinha, ó. Eu vou colocar a florzinha mais ou menos aqui. Então, eu tenho que pegar mais ou menos aqui nesse lugar, ó, tá bom? Vou pegar mais ou menos aqui. Então, eu venho aqui aonde que eu vou pegar aqui a florzinha, pra ficar debaixo dela escondido esse nozinho. Eu venho mais ou menos aqui, ó, tá vendo? E vou enfiar aqui minha agulha e fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixo. E já vou subir aqui mais algumas correntinhas pra fazer outra pétala dessa aqui, ó. Outro botãozinho desse aqui, gente. Desculpa, eu fico errando o nome, gente. É difícil. Então, eu vou fazer aqui algumas correntinhas, bem pouquinho, que eu fiz ali umas seis, né? Ó, três, quatro, cinco, seis. Pra fazer mais a pétala, o botãozinho, vou subir aqui mais três. Volto aqui na quarta e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz. Quatro pontos altos nessa mesma correntinha. Quatro pontos altos na mesma correntinha. Fiz os meus quatro pontos altos, só corto agora aqui, eu fiz mais uma correntinha aqui pra fechar, corto aqui o meu barbante aqui, ó, o meu fio aqui. Agora, pessoal, vamos voltar a trabalhar aqui com a linha amarela pra fazer o botãozinho aqui do nosso raminho. Faço aqui uma laçadinha inicial, ou você pode estar amarrando aqui, ó, nas correntinhas. Venho aqui nessas correntinhas que a gente subiu aqui, ó, e já vou fazer aqui o meu ponto baixo. Eu já tenho esse botãozinho ensinado aí no canal, né? Vamos ensinar aqui novamente. Já vou esconder esse fiozinho aqui pra ficar melhor o arremate. Então, faço um ponto baixo, uma, duas correntinhas, enrolo aqui, vou fazer um ponto alto nesse primeiro ponto alto, só a metade, desculpa, um ponto alto completo não, só a metade do ponto. Faço só a metade do ponto e deixo na agulha. Venho pro outro e faço aqui só a metade do ponto, deixo na agulha. No outro, só a metade do ponto. E no outro também. Fico, então, aqui com os cinco aqui na agulha, com os cinco aqui na agulha, ó, contando aqui as correntinhas e mais os quatro pontos altos. Agora, eu tiro tudo de uma vez. Faço mais uma correntinha e já corto esse fio. Como eu vou colar, pessoal, eu vou só cortar essas pontinhas aqui. Vou passar aqui pra trás, ó. E vou só cortar essas pontinhas aqui, deixando as pontinhas pra mim tá colando. Isso aqui eu corto, que eu trabalhei pra cima dela. E esse daqui também eu corto. Depois, eu coloco cola aqui e não solta. Ficando assim, ó. Eu vou colar, né, essa parte é de cima. Então, vou colar essa parte e não vai soltar. Caso você faça costurar, você faz um arremate mais seguro aí, tá? Ou pode colocar cola também e depois costurar. E vai ficando assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Vou fazer a mesma coisa nesse outro aqui. Com o meu fio amarelo, eu faço a correntinha inicial. Pego aqui. Venho no primeiro e faço um ponto baixo. Só trabalhando por cima desse fio. Pessoal, aqui tá calor. Minhas mãos acham que tá suando. Chega a agulha, tá fazendo barulho já. Tá muito quente. Duas correntinhas. Venho aqui no primeiro e faço só metade do ponto. Só metade do ponto. Venho no próximo e faço a metade do ponto. No próximo, a metade do ponto. Depois de colocar aqui os quatro pontos com as correntinhas e cinco pontos na agulha, eu tiro tudo de uma vez, faço mais uma correntinha e já corto aqui, igual eu fiz com o outro. Coloco pra trás, corto esses fiozinhos que sobrou e depois fica pronto. Eu vou agora cortar esse resto de fio, vou também fazer o meu arremate nesse fio aqui e venho pra mostrar pra vocês como que ficou. E ficou assim, pessoal, o nosso trabalho pronto. Desculpa aí. Olha só, o nosso raminho eu não colei, né? Porque eu vou colocar nos meus tapetes. E nós temos trabalhos que vão sair agora de videoaula que vai estar usando esses raminhos. Então, por isso, eu já trouxe aqui pra vocês estarem vendo, tá? E fazendo aí, já aprendendo pra gente colocar aí nos nossos próximos trabalhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Se inscreva no canal e até a nossa próxima videoaula. Beijos, tchau, tchau! Tchau, tchau!